E aí Saudações bem-vindo ao Play XT eu sou o Cerno trazendo mais um vídeo de Need for Speed Hit para você e vamos correr meus amigos vamos correr vamos correr vamos correr que é o que a gente pode fazer né e eu vou correr de dia eu vou correr de dia porque e como dá para ver em cima eu tô com mais dinheiro tô com quase três milhões né falta 100 mil basicamente mas eu quero chegar eu quero preciso de mais dinheiro isso de mais dinheiro né eu não preciso mais XP eu tô nível máximo de mais dinheiro para poder comprar carros melhores o que apareceu umas corridas de nível altíssimo aqui tipo essa aqui é 380 tirando o Porsche nenhum carro chega nesse nível dos que eu tenho eu ver 280 e na cidade a cidade tem uma aqui tem uma nova aqui quanto é que ela tá pagando 60 mil ótimo 60 mil aqui ó pertinho de uma casa tanto faz né eu tô aquela ali quanto essa aqui vou me ouvindo isso aqui vai e eu acho que eu fiz assim que a parece que se você fizer muitas vezes em off né quando eu tô fazendo off se você eu faço muitas vezes ela vai perdendo valor faz sentido e aí o que é reciclado É, eu vou deixar meu carro Tinindo Mas eu vou Deixar outro carro tinindo Vou pensar aqui Qual carro eu vou comprar Tirando o Porsche Eu gostaria de trocar os meus outros Dois carros Tanto o Mustang quanto Esse aqui Esse aqui não tem mais o que customizar nele Foda-se O trapaceiro mesmo Duvido nada que eu esteja em desvantagem Em questão de potência Pode no coração e sangue nos olhos Não Nossa Nossa Não Caralho Freio de mão Me fudeu Eu dei só um toquinho E freio demais Porra Não esperava por isso Caramba Eu realmente não esperava por isso Vira Tem alguma coisa balançando no carro É, malandro Opa Opa Alguma coisa fazendo um barulhinho meio chato No carro Deve ter quebrado alguma coisa Só que eu não tô vendo O E-Bitch O E-Bitch Grande a corrida, hein Três voltas pra uma corrida de Com um circuito grande É exagero Beleza Bugou? Ah, tá Não, eu era o mais forte Mesmo assim fui impressionado Pra caralho Pra Caralho Imagina eu dou um porradão nessa polícia aqui Sem querer querendo Tem essa aqui Trinta mil Trinta e dois mil Sessenta e cinco Quarenta e oito Sessenta e cinco Quarenta e oito Sessenta e cinco Caralho Que salto absurdo Peguei Quarenta e um Trinta e nove Trinta e dois Trinta e seis Quarenta Trinta e um Trinta e seis Quarenta e três Trinta e seis Cinquenta e dois Tem que ver o que paga mais A gente vai onde tem mais dinheiro Como pra corrida mostrar parecer como completa Eu tenho que fazer a versão Nível mais baixo dela Pelo menos a gente vai na que dá mais dinheiro Raio de luz Trinta e dois mil Trinta e dois mil Feliz motos Só o carro pica Interessante que tem o Mustang ali no meio De novo um barulhinho de troço sacudindo Um troço meio metálico Estranho Deve ser algum glitch de som Caralho Caralho Morra a curva era mais fechada do que parecia Bateram Nossa Nossa o negócio voando ali E aí 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 É eu tô bem longe Essa curva Essa curva ele é muito mais fechada do que ela parece Eu tô sempre me confundindo Eu acabo me guiando muito mais pelo mapa do que pela pista Pelo que eu tô vendo Quer dizer Não que eu tô vendo Mas que Tá sendo Evidenciado na tela Esse negocinho reduz em muita velocidade É bom e ruim ao mesmo tempo Tá porra Bom Se tu não quer virar Tipo assim Te avisa Beleza carro Tipo Né Eu freiei Não quis virar Foda-se Capotou Queria um pedaço de merda Né Se não quer virar Tem que pelo menos Dar um toquezinho Né Se é uma boa hora De usar isso aqui É que não Né Ótimo Eu falaria perfeito Se não tivesse capotado Mas Não foi perfeito E aí Disco Eu era o mais forte Era 380 Pau Aqui 56 43 Tinha uns 48 Né 28 4 20 Essa aqui Que é 48 32 Tinha uma Na cidade Na cidade Não tem mais nada Era essa aqui Tá perto do que Exatamente Eu tô mais ou menos Perto daqui É É foda Não ter um Não poder dar TP Pra esses lugares Aqui Acho que Tô perto Mais ou menos Daqui Podia dar TP Nos postos De gasolina Não custava nada Pelo menos de dia Né Já que de noite Cheio de palhaçada Pra você poder Dar teleporte Pelo menos Pelo menos de dia Eu podia Podia dar Deporte Pra qualquer Canto Ó Drift Nossa Somos Estrela Beleza Ui O que que faz Esses radares De velocidade Também Seria interessante Apolo Apolo Ames Interessante Esse Apolo Tá- Diagem Apolo Prime Parolo Vou usar a terra para derrapar. Três voltas também. É o padrão, três voltas, independente do tamanho. Acho que só corrida da história, ou de eventos especiais, que só tiveram duas. Eu acho, posso estar equivocado. Essa aqui é curtinha, sei que era grande ou não, é curtinha. Mas é mais ou menos, né? A primeira volta é sempre demorada. Opa! Pô, acho que aqui realmente seria um bom lugar para usar o Nidus. Vou aqui. Boa, Malazda! Eita! É nessas horas que o Crash de faz falta. Você dá Crash de voltar. Mas eu não sei o que que é pior. Uou! Segunda vez que eu capoto, malandro. Pelo menos não foi na mesma corrida. Agora, filhão, recarrega aí o Nidus. Segundo colocado tá a 1km, mas eu quero terminar logo essa corrida. Tchau! 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 Ligeirinho Muito bom Ah, personagem tosco Pior que não tem como deixar ele menos tosco A maioria das roupas são todas toscas Acho que essa aqui que eu estou usando É a menos tosca de todas Olha, tem um flamingo logo ali em cima Eu lembro que eu dei uma olhada Nas roupas E essa aí que eu estou usando É a menos tosqueira máxima O resto é tudo uma merda de uma merda Puro suco do lixo Meio frustrante, eu diria Queria botar uma roupa legal nesse cara Nem óculos bacana ele tem direito Tem uns esportivos lá Que parece literalmente que, sei lá É óculos de brinquedo 3 milhões Deixa eu ver uma coisa aqui É concessionária Concessionária tá aqui Pelo menos na concessionária ele dá pra dar TP Sendo que Não vejo muito sentido Porque a concessionária tá literalmente do lado de um Do lado de uma garagem E é a única que tem no mapa inteiro Isso é o mais bizarro Só existe essa concessionária No mapa inteiro Deixa eu entrar na concessionária? Obrigado filho da puta Dá pra filtrar né Dá pra filtrar né Deixa eu ver uma coisa aqui Só por curiosidade Qual é o nível dele? De base 1,9,3 Ele é bom não 2,6,3,4,1 400 Quanto é aquele custo? 1 milhão 10,10,8,2 5,3 Não 5,1,3,6,6,6,4 6,4,2 Nitro acho que todo mundo tem esse nitro normal né A aceleração dele é maior Do que a do outro lá E esse cara aqui? Tem mais aceleração também Não, posso pegar outro eu acho Quais são as outras coisas que tem? Ah, tá Esse aqui eu libero fazendo mais arte Mas eu só libero Não ganho o carro Deixa eu ver esse carro aqui Eu vou comprar esse carro aqui Pode ser maluquice? Pode Mas eu vou comprar O que eu posso Não farei de jeito não Tem dinheiro eu vou comprar, eu vou comprar Tá Eita, ele já vem com as paradas No Supremo Supremo é corrida de alta pressão Enquanto isso eu uso isso aqui Vou perder a aceleração Trocar motor Só existe um motor Ou não Nossa, tá dando glitch ali Pera aí então Nossa, ele só tem um tipo de peça Se eu trocar a embreagem dele Por outra Ele fica ruim Que loucura Cerencial de pista Tem guardado algum? Tem um aqui Pneus Esse era o do Mustang Ah, esses eram as peças do Mustang Tem um super Esse freio Eu vendia do Mustang Eu acho Atenção De pista aqui Que era do Mustang também Isso aqui é o que? O compressor O resto é só Ah, olha só Mente em 7 Mas é só em Corrida de alta pressão Esse é o dele Só existe um Ah, eu pensei que ia ter margem Pra tunar o carro Eu podia jurar que ia ter margem Pra tunar o carro Agora mudou Agora eu vou melhorar isso aqui Peraí Deve ter aqui Guardado, não? Não, não terão 5 mil Pô, meu Maluquiço Isso aqui, né? Não dá pra comprar outra Aqui E não dá pra trocar Agora não Não prejudica? Não tem o sentido Peraí, compra aí, vai Tem dinheiro Tá Ah, né? Bom Eu vou tunar As A A aparência dele O máximo que dá Não deve dar pra tunar muita coisa, não E no próximo episódio Eu já venho com o resultado Eu não sei se isso aqui vai me ajudar Espero que sim Espero que não tenha Gasto Muito dinheiro à toa Mas enfim Pra eu contar isso Dá like, se inscreve Se você gostou Compartilha Ou deslike Caso não tenha gostado E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau